Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 4 Uber. Vamos lá para mais um dia de serviço. Bom, hoje estamos com um super carro, hein mano? Bonitão, ó. Estamos com o Kia Optima. Olha que lindão, cara. Peguei um branquinho hoje, né cara? Olha que lindo, velho. Peguei um branquinho porque fica mais da hora. Dá um contraste ali com o teto preto, vidrão fumê, teto solar, né mano? Se fosse todo preto não ia ter esse destaque, cara. Ficou muito bonito, hein, ó. Carrinho muito show. Vamos lá iniciar mais um dia de serviço aí? Vambora. Esse mod tá muito lindo, cara. Opa, já tem cliente aqui, velho. Chega aí, amigo. Sonar condicionado, top. Vamos lá. Complexo de apartamento na Avenida Presidente. Presidente City. Partiu. É um carro de luxo, cara. Não deixa de ser um carro de luxo, né mano? O Optima. Bom, pessoal, eu já trouxe ele no GTA 5 também, tá? Pra quem não assistiu. Eu já trouxe um vídeo de fuga com ele no GTA 5 e também de Uber. Só que lá a gente fez Uber Black, né cara? Mano. Motorista de ônibus tá pensando que tá andando de skate, cara. Cês viram? Ai, ai, o GTA, né mano? Bom, foi até outro motivo pra eu não fazer preto aqui também, né cara? Eu já trouxe ele preto no Uber Black lá no GTA 5. Não ia repetir o preto aqui também, né cara? Esse branco tá muito bonito. Só não curtir esses escapamentos, mano. Redondo aqui, tá muito grande, né mano? Se fosse um quadrado ia ficar mais top o carro, mas de boas. Ah, cê tá de brincadeira, né mano? Filho da mãe. O cara fazendo... O cara fez uma manobra errada aí, né véi? Se bem que a gente vai fazer aqui também, né? Bom, mas não foi culpa minha, né mano? Pô, o cara tá cego, velho, que não viu meu carro, velho. Olha isso, que arranhão, velho. Depois eu concesso, eu termino essa corrida. Vamo lá. A gente não vai ganhar gorjeta mesmo. Ah mano, é chato, né cara? Putz. Imagina você com um carrão desse ver um otário desse Batman, olha isso. Só arranhou mesmo. Ó, o gorjeta já foi embora. Ó, o gorjeta já foi embora. Ó, o gorjeta já foi embora. Se eu fosse eu que tivesse errado, né véi? Tivesse passado um sinal vermelho, coisa do tipo, mas não. CW4 da PM ali. Ah, aqui é um cruzamento perigoso, né mano? Opa, já abriu o sinal. Olha isso, mano. Ó, ia bater em mim de novo, velho. Olha lá. Nada errado, né pessoal? Os motoristas dos GTAs em geral, mano, são tudo barbeiros, cara. Não tem jeito. Aqui em Liberty City, lá em Los Santos. Não tem jeito, cara. Olha, corrida boa, hein. 68 dólares. Deixa eu dar uma consertada aqui. Bom, vamo lá. Bom, se bater eu não vou consertar mais não, tá? Opa. Chega aí, amigão. Entra aí. Silico Street. Vassity Heights. Vamo, vamo. Primeira corrida foi boa, hein. 68 dólares. Olha que top, véi. Muito massa. Esse mod tá bem bonito. Ó, tem uns detalhes cromados na maçaneta. Muito show, véi. Ele tá mais bonito do que o mod que eu trouxe no GTA V. Por incrível que pareça, né véi. Os modos do GTA V são muito bem detalhados, alguns, né véi. Principalmente porque tem primeira pessoa, né. Vê, esse mod aqui tá muito bonito, véi. Esse tá mais bonito do que o GTA V, de certeza. Ó, tem um bebaço ali, tão vendo lá no fundo. Cara, eu tô cercado pro taxista, mano. Vamo sair daqui, vai. Vem, vamo sair daqui. Bora, sinal. Abre aí que eu tô preso, cara. Nossa, eu perdi muito tempo aqui, velho. A gorjeta, ó. Ia dar pra ganhar a gorjeta, velho. Agora não dá mais, não. Se bem que gojeto não vale a pena não Aqui, né Bora, mano Bora, cara Nossa Ah, mano, vamos passar aqui Senão a gente vai ficar uns 10 minutos parado ali, mano Tem como não Ó o trânsito aqui, cara Ah, essa versão SX Que é o BGDI Opa Oh, mano, foi mal, cara Botão errado Bom, pessoal, vamos lá Peguei outro passageiro aqui Complexo de apartamentos Beleza Bom, apertei o botão sem querer ali, cara Acabou saindo do carro e perdeu uma corrida, velho Paciência, né, velho Caraca, mano Que trânsito aqui, hein O centrão tá agitado, velho Oh, cabrão Vai arranhar a carro de outro, mano Bora, povo Vai fechar esse sinal, mano Ah, vamos sair daqui, velho Isso é o que dá, hein O centrão tá lotado hoje, hein, mano Olha lá Tá que tá hoje aqui Olha isso, mano Bom, vamos passando aqui, cara Aê Não tem muito tempo pra perder, não Porque já perdemos tempo demais, né Vamos lá levar nosso segundo cliente, né Contando com aquele primeiro O sinal tá verde, cara Esse maluco tá parado aqui Quem sabe a gente ganha a gorjeta, hein Vou tentar, vamos lá Como eu disse, a gorjetinha é pouca, né Mas às vezes Compensa Ó, vamos passar aqui pelo meio Opa Polícia viu, hein Olha aí, mano Com a muda de faixa sendo a seta Coisa de louco, né, mano Trabalhar no trânsito Bom, pessoal Tá curtindo aí Já deixa aquele gostei aí Compartilha o vídeo Divulga o canal, tá Ó, parece que rolou um assalto ali Vocês escutaram um grito Tem um pontinho branco no mapa, hein Acho que foi assalto Eita, cara Não vai dar a gorjeta, não, hein Se for na outra ilha aqui Se a gente tiver que atravessar a ponte Ah, ferrou É, tem que atravessar a ponte Acho que não vai dar, não, hein É, tchau gorjeta Vamos ver quanto é que a gente vai ganhar aí na corrida, hein Olha lá Vídeo fumei Só marca o adicionado Top, top Nossa, dá uma barbeirada legal, mano Cara, olha isso, mano Tá muito trânsito, velho O que é que tá acontecendo hoje na cidade, velho Ah, é Até me apavorei ali na descida Quando eu vi aquele trânsito, mano Acabei perdendo o controle, ó Amassou Deu uma arranhadinha aqui De boa A cidade hoje tá bem movimentada E o local é longe pra caramba, velho Lá na casa do chapéu, velho Caraca, olha isso como ficou bonito, hein Esse amarelo com as rodas pretas, ó Ficou show, hein Com as rodas amarelas ficou tosco Mas com as rodas pretas ficou bonito, hein Eu ia pegar o amarelinho também, né Mas Pra não ficar igual aos outros, né O branco tá top Chegamos Obrigado, Dakota Opa 110, mano Muito bom, hein É, a corrida valeu a pena aí Porque foi longe Bom, ó Já tem um cara ali em cima, mano Ah, moça Pegue outro, hein Dá não Tá ruim pra mim voltar ali Bom, você também não Tá na contramão Vou aqui pra direita Procurar alguém por aqui Opa Você serve Ô senhora Entra aí Boa tarde Olá Olha lá Olha lá Vai pro banco, hein Banco de Liberty City Avenida Albany Partiu Partiu Que a velha vai sacar o FGTS, mano Zueira Senhorinha vai pro banco Olha a base dos bombeiros aqui Tem nem uma viatura aí, cara Deve estar tudo de serviço Em ocorrência Dá uma olhada onde é isso Ah, o banco é lá na ilha principal Caraca, é longe, hein Bom, façam suas apostas aí Nos comentários, hein Quanto é que vocês acham Que vai dar essa corrida, né Velho Bom, eu vou dar um palpite aí De 130 dólares Acho que foi muito Sei lá, né, mano É pra chutar Bom, nessa última corrida A gente ganhou 110, né, velho Essa eu tô apostando mais alto 130 Vamos ver aí Quanto é que a gente vai ganhar, né Tentar não perder muito tempo Pra ver se ainda ganha uma gorjetinha, né, mano Um extrazinho Opa Ou não, hein Acho que 130 é muito, cara Bom, mas tomara, né Banco do Liberty City Gorjeta não vai dar tempo Bom, eu vou cortar aqui Pela essa alça aqui Dá pra ir por baixo também Mas por aqui a gente passa aqui, ó Por cima da avenida Tranquilo, cara Não tem que parar ali Naquele cruzamento Já era a gorjeta Nossa, chegamos rapidinho, cara Será que vai dar 100 dólares? Bom, eu ainda continuo apostando 130, né, mas Acho que não vai dar isso, não Espero que sim, mas Acho que não Vamos ver agora Finge, mano Putz 85, cara Oh, senhoria Oh, senhoria Boa GPS Caminho alternativo Vai Ok, vamos lá Oh, abordagem policial Olha, já chegamos, mano Olha, já chegamos, mano Já ganhamos 274 É, aqui não tem jeito, não tem jeito, não tem que esperar o sinal abrir aí Torcei pra ninguém Torcei pra ninguém bater no carro, né Torcei pra ninguém bater no carro, né Seus airbags Ai, ai Vocês entenderam, né, mano A moça ainda tira onda, velho Você não pode pagar por isso Ó, rola um acidente ali, cara Tá na faixa de pedestre, velho Oh, louco, mano Caraca, eu não vi esse carro aqui, mano O carro na contramão ainda Arranhou um pouquinho, ó Pô, quem manda estacionar errado, né Ó o resgate aí Atropelei a moça, mano Tá, vamos lá prestar socorro, vai Vamos prestar socorro 75 dólares Bom, pessoal É isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Larga o dedo no like Até o próximo vídeo, valeu Falou Falou Tchau Tchau Tchau